A hora exata do Manata. Manata, ouro e relógios das melhores marcas. Ao serviço da comunidade desde 1975. Visite manata.com Bancada Central. Uma análise à última jornada da Liga Nóis, apresentada em FPTV, é uma cortesia do maior sindicato da construção civil de toda a América do Norte, Liuma, local 183. Sinta o poder! Boa noite, seja bem-vindo ao Bancada Central. Hoje temos aqui no nosso estúdio Filipe Oliveira e José Rafael, ou seja, hoje temos o verdadeiro derby. Benfica contra Sporting, porque Lourival hoje não está presente para defender as cores azuis e brancas do Futebol Clube do Porto. O tema de abertura hoje vai ser um tema polémico, pelo menos para quem está presente aqui do meu lado esquerdo. Insinuações de Aníbal Pinto, um dos dirigentes do Futebol Clube do Porto, sobre o possível uso de doping pelos jogadores do Benfica. Filipe, são acusações graves. Eu diria mais, são gravíssimas. São acusações que passam os limites do bom senso, são acusações que, a serem feitas, têm de ser fundamentadas. Não podem cair em saco roto. Uma coisa é nós, na brincadeira, dizermos, ah, e tal, a não correr muito. Outra coisa é, não tendo conhecimento de nenhum aspecto, de nenhuma análise, de nada, estar a levantar essas suspeitas. Mas não incorrem em risco de processos graves? Em Portugal, sim. Em Portugal, não. Em Portugal, não. O que é que vai acontecer a um Porto, a um Benfica, a um Sporting? Não vai acontecer nada. Vão levar uma multa para aí de 70 euros, se calhar, por causa dessas... É só uma multa insignificante. É, e depois um descarta daquilo, um diz que disse, e não teve um programa em que estavam a insinuar, ah pá, atenção, falta aí uma vírgula para ser alguma coisa de acusação. Não tendo uma vírgula, não há uma acusação. Então, temos que cair no bom senso, é assim. Mas estas insinuações, devem-se a algum jogo em particular ou aos últimos jogos em que o Benfica tem estado com uma performance melhor? A questão está mesmo nisso. O Benfica tem estado a jogar. Os jogadores têm estado a correr. Os jogadores estão animados, os níveis de confiança estão elevados e os jogadores têm estado a correr. E então existe este clima à volta. Também estamos perto de um clássico. A má vizinhança começa a sentir-se ameaçada. Estamos perto de um clássico. Existe um certo nervosismo. E depois levantam-se estas suspeitas assim do nada. Que também é uma forma de destabilizar uma equipa, naturalmente. Claro, claro que sim. Isto é uma tentativa de levantar barulho. Eu, na minha opinião, se fosse treinador, pegava nessas acusações de meter no balneário. Meus caros, andam a dizer-nos isto. Andam a dizer acerca de nós andarmos a correr andam a dizer isto. Vocês não se querem vingar? Nós lá para dentro vamos vingar. Era isso que eu fazia, na minha opinião. Agora, acho lamentável o Aníbal Pinto, que é um comentador afeto ao Porto, ter feito esse tipo de acusações. E depois o Francisco J. Marques, que é o responsável pela comunicação do Porto, vir e sustentar as mesmas acusações em vez de dizer atenção que isso foi um comentador, como nós estamos aqui, que falou não, realmente há casos disto, aquilo e com o outro. É muito grave. Eu, pessoalmente, joguei futebol durante muitos anos. Eu sou apologista de... Ah é? Então vamos, no próximo jogo, toda a gente devia fazer controle antidoping. Todos. Todos. E depois quero ver quem é que ia negar... Como se diz muito em futebol, ou há moral, ou comem todos. E quem não deve, não teme. Vou aqui passar agora ao... José Rafael, o que é que nos diz acerca destas insinuações de Aníbal Pinto? Eu não ouvi o indivíduo dizer, mas sei que foi um comentador da CMTV, que insinuou, isto é, a fase inicial, insinuou que os jogadores do Benfica correriam muito, eventualmente estariam a receber doping para poderem correr... Eu continuo a dizer, não ouvi o Porto de Canal falar sobre o assunto. Só ontem o Rodolfo Reis, no programa Offsite, está a dizer que o Porto de Canal tem essas informações referente a casos passados de doping no Benfica. que esses casos de doping no passado existiram, é um facto... Não, não assiste. Que nunca se foi comprovado o que é que ele tomou. Não, não. É um facto indesmentível. Até houve uma situação absolutamente inaceitável e incompreensível. Mas o facto de agora, os jogadores, esta polémica sobre o doping, só há uma solução para resolver o problema. É não, isso? É. Mas as equipas foram todas verificadas com a organização antidopagem, que foi aos estágios das equipas verificar a situação dos jogadores muito recentemente. E voltem a ir. Concorda que isto só acontece no momento... Concorda que isto acontece porque o momento está... O Benfica está a atravessar um bom momento? Naturalmente que sim. Pronto, está explicado. Não, não, não. Não é só explicado. Não é só explicado. Eu vou dizer aqui uma coisa que, provavelmente, promove uma reação. Mas é um facto. Mas é um facto. Há um jogador... Isto é verifico. É só verificares a cara dela. Há um jogador na equipa do Benfica que demonstra uma atitude absolutamente anormal dada a sua compreensão física. Enquanto está a jogar, está branco com uma calda pareda, com os olhos bogalhados, tem doping ou não tem? Não sei. Quem? Mas eu vou dizer o nome dele. Então diga. É o Franco Sérbio. O Sérbio. Defenda-se, Filipe, porque estamos a terminar. Agora, o Sérbio, você está a dizer que o Sérbio anda com os olhos desbogalhados? Peraí. Ela anda com os olhos desbogalhados porque não está a ter os medos se calhar suficientes. É a minha visão. Também já levantaram as suspensões sobre o Jonas. Mas o Jonas teve um problema grave com uma bactéria. Gravíssimo. Gravíssimo com uma bactéria. Agora, posso lhe dizer, por exemplo, quer encontrar um elemento em comum? Eu digo-lhe já um elemento em comum. O Jardel. Assumiu, na televisão, que enquanto jogou no Porto e no Sporting, tanto os dois clubes, tanto o Porto como o Sporting, sabiam que ele consumia cocaína e deixaram-no jogar e conseguiram fazê-lo passar dentro dos pingos da chuva. Conseguiram fazê-lo passar dentro dos pingos da chuva e nunca foi às análises do doping. Porque quando o Adop ia fazer o Adop, que é a Associação de Anti-Doping de Portugal, quando ia fazer as análises do anti-doping, ele estava, misteriosamente, estava sempre lesionado. Pronto. Então agora... Não é? Tanto no Porto como no Sporting ele admitiu isso. Eu vou ter... Vamos terminar rapidamente, senhor Jair Rafael. Não vamos aqui arranhar uma discussão, mas vamos falar dos outros. Aquilo que o Abcadinho estava a falar, há muitos anos atrás, relativamente a uma discussão absolutamente anormal, provavelmente nem tu, nem a Cristina conhecem o caso. E muita gente nesta cidade não conhece o caso. Um dos jogadores do Benfica apanhado com doping há muitos anos atrás foi um rapazinho chamado Hernanem. O Hernanem foi apanhado e cumpriu não sei quanto tempo de suspensão. Não é treta. Não é história. É autenticamente verdade o que eu te vou dizer. O jogador do Padre não era o Hernanem. E recebeu milhões para se fazer culpado. E o jogador culpado foi o Carlos Molder. Próvio. Próvio. Eu vou lhe dizer uma coisa. Mas eu digo isto. Há duas semanas atrás há duas semanas atrás há duas semanas atrás eu vou lhe dizer uma coisa. Há duas semanas atrás foram levantadas as acusações aqui neste programa que eu estava presente sobre os jogadores do Nacional que tiveram uma atitude e isto, aquilo e com o outro. Levantadas por tanto por você como pelo meu colega do Porto que hoje não está presente. O Nacional o Nacional colocou processos aos comentadores em Portugal que levantaram precisamente as mesmas acusações. É preciso ter cuidado. Quando se levanta essa suspeita é preciso ter cuidado é preciso ter cuidado e ser em fundamenta. Agora eu vou te dizer porque é preciso ser em fundamenta. Desculpa Filipe mas eu vou te dizer porque o Carlos Molder estava a caminho de ser vendido naquele tempo e foi vendido ao Olímpico de Marsella. Recordas-te quando o Benfica vai à final da Liga dos Campeões com o golo da mão do Vata? Ou lembras-te a estatística? Não lembro do tempo. Pronto. Pronto. É 88, 89. Agora vamos mesmo ter que terminar rapidamente. E o assunto do Mozart nesse ano jogava no Marsella. Deu porrada nos gaios do Benfica como parecia um animal dentro do campo. Ele nunca foi muito bem. Obrigada. Mas ele ao serviço do Benfica no ano anterior e nos anos anterior era exatamente o mesmo. Vamos mesmo para o intervalo agora. Ele tomou do doping. Obrigada. Era ele o visado e eles transferiram o caso para o Armando. Para o nosso primeiro intervalo já aquecemos os carburadores como se costuma dizer neste primeiro tema de discussão acesa. Voltamos de seguida. A Union Autical Center não paga pelos seus óculos. O pagamento é direto. Exemplo dos extras que o plano não paga transições, cor nas lentes para o sol, filtro ou raios ultravioleta grátis. 25 anos servindo os membros da local 183 e todas as locais em geral. Exames à vista grátis e convenientemente localizados no complexo da local 183. Faça a sua marcação pelo telefone 416-240-0855. Union Autical Center faz a diferença. Estão no presente olhando para o futuro. Dever dinheiro ao CRA não é ilegal, mas não declarar os seus impostos é... Não fique na dúvida. Consulte um grupo de profissionais. Deixe-o ver os grupos de marco-luta de si. Ligue-o já. 416-603-0842. Qualquer história tem um começo, meio e fim. De que modo será o seu último capítulo? Brampton Funeral Home e ajuda-o nas preferências que refletem o seu gosto, estilo de vida e exigência de orçamento. Previna-se hoje mesmo. Telefonando para 289-236-2712 e pedindo o seu kit de planeamento grátis. Está à procura de um emprego que ajude a assegurar o seu futuro num ambiente familiar e inovador? A Marana Kitchens é o local para si. Marana Kitchens procura funcionários com ou sem experiência para trabalhar na sua fábrica em Toronto. Oferece formação, bom salário, benefícios e oportunidade de crescer. Asegure o seu futuro. Faça parte da família de Marana Kitchens. O Porto venceu o tom dela por 3-0. A equipa de Sérgio Conceição mantém agora uma vantagem de 4 pontos sobre o Benfica. A uma semana do clássico, o Brahimi já contou para Sérgio Conceição que se viu obrigado a castigar Militão e a colocar Pepe no 11. E foi o Internacional Português o primeiro a mostrar serviço. Ao segundo minuto de jogo não conseguiu finalizar da melhor forma. No entanto, o aviso estava dado para o que iria acontecer instantes depois. Livre do Futebol Clube do Porto, alguma confusão na área, Pepe foi o mais esclarecido e com um pontapé à meia volta fez o primeiro. O central a marcar ao nono jogo depois do regresso aos azuis e brancos. Aqui não se resolvem problemas porque eles não chegam a existir, ou seja, morrem à nascença. Esse é um assunto interno, foi tratado da forma que eu acho que deve ser tratado como foram tantos outros. Aqui o importante não são os militões nem os concepções da vida. É o Futebol Clube do Porto e é este símbolo. Isto é que é importante. O Tondela tentou responder, Toma Né livrou-se de Filipe, mas Casilhas negou o empate aos da casa. No início da segunda parte do momento do jogo, Oliver de primeira e sem deixar cair, atirou uma bomba sem hipóteses para Cláudio Ramos. O espanhol não festejava um golo em nome próprio há quase dois anos. Na segunda parte sentimos muito o segundo golo. Sentimos muito o segundo golo, um grande golo do Oliver e a partir daí só deu Porto. Só deu Porto. Parabéns ao Porto por isso. À entrada para a última meia hora o cruzamento de Adriano López foi desviado e quase dava alto ao golo. Cláudio Ramos estava atento. Manafá tornou-se na mais recente preocupação para os Dragões. Uma lesão obrigou-o a sair de campo. A partida não terminou sem os portistas chegarem ao terceiro. Otávio cruzou para a área Joãozinho traiu as intenções do Guararrezes do Tondela e Brahim acabado de entrar assistiu a Herrera. O capitão a fazer o gosto ao pé. A equipa de Ceres Conceição fica agora à espera de ver o que o Beifica irá fazer antes do clássico do próximo sábado há jogo da Taça de Portugal frente ao Braga a meio da semana. Hoje não temos aqui o Loirival para falar sobre o Futebol Clube do Porto. Vou começar por pedir aqui hoje José Rafael que comente este jogo do Futebol Clube do Porto Tondela. É um resultado que foi difícil pelo menos até atingir o 1-0. Tondela deu sempre boa conta da situação jogou joga bem bom futebol pode faltar-lhe aquilo que falta às equipas normais como o Tondela e é o homem jogou para resolver o problema que era natural. No Porto até serviu a defesa central para fazer o gol é perfeitamente justificado. Agora a vitória no Tondela custou-lhe muito mas não deixa de ser justa e amplamente justificada. Mas não há dúvida nenhuma que houve muita dificuldade inicial na parte do Porto. Já não é a primeira vez que o Tondela causa dificuldades aos clubes grandes não é verdade? Bem claro ganhou o Sporting o ano passado há dois anos empatou em Alvalade mas não é porque não me recordo quem era o treinador mas talvez era o gajo que está hoje no marítimo que fez a mesma coisa hoje absolutamente incrível como é que ele eu quero ver se os treinadores fazem a mesma coisa com todas as equipas. Diga logo cara mas com o Porto por exemplo o que é que o Marítimo vai fazer? Eu não sei se já jogou com os dois jogos não me lembro agora neste momento mas é hoje diz que o Chaves esteve a jogar com muito fechado o Chaves foi a primeira equipa o Chaves foi a primeira equipa a criar perigo mas o Porto é a mesma coisa o Tondela responde bem joga bom futebol o treinador gosta que a equipa jogue futebol mas joga terrivelmente aberta se o Porto tem os dois dos avançados de capacidade como eles têm o Tondela se calhar mesmo em casa sai vergado com uma goleada porquê? porque joga aberto portanto a partir daí se o Tondela joga aberto não pode não pode esperar outra coisa se não lhe dá resultados muito diferentes destes naturalmente não há mais história no jogo o Porto jogou desfalcadíssimo em relação àquilo que é a equipa normal teve receio ou certo teve receio de meter o Brahim para dentro logo de início para ver se ele não se aleixa claro e vai ter de consistência que vai utilizá-lo contra o Benfica e está a pedir todos os santos do céu que o Marenga regresse já está recuperado já está recuperado já está recuperado porque teve um tratamento de choque baba de caracola Felipe quer aproveitar para dar a sua opinião acerca deste jogo entre o Futebol Clube do Porto e o Tondela foi um jogo onde o Porto teve de alterar muito o onze típico do Porto o Porto normalmente utiliza sempre o mesmo onze típico desta vez teve de fazer bastantes alterações derivado de algumas lesões também teve o castigo interno ao Militão no meu ponto de vista bem é maneira certa de se lidar com o problema daqueles e depois o Porto continua muito músculo pouco criativo apesar de ter jogado com o Adrian e com o Oliver que sempre tentaram dar um bocado de criatividade ao jogo do Porto continuou sempre muito no músculo muito na garra muito à imagem do Sérgio Conceição o primeiro golo do Porto surge num corte defeituoso o primeiro golo do Porto surge num corte defeituoso de um jogador o Ricardo Costa que já foi capitão do Porto por coincidência e ele via para a zona perigosa no futebol nós temos a zona perigosa que é a entrada da área zona 14 ele via para lá dá um golo engraçado que o segundo golo surge em mais um corte perigoso mais um corte defeituoso de novo para a mesma zona perigosa de novo pelo mesmo indivíduo o Ricardo Costa é assim eu não sou de levantar especulações mas na semana passada parece-lhe suspeito na semana passada o Ricardo Costa mete uma fotografia da festa do aniversário do filho onde o tema da festa os meus filhos a minha filha que era de unicorns desses novos cartões que existem ele fez do Porto a dizer os melhores ou os maiores sempre o Porto 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 acho 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 eu faço o meu trabalho casa tenho dito eu faço o meu trabalho casa o terceiro golo tenho de dar mérito ao Porto pela primeira vez pelo menos no tempo do Sérgio Conceição não me lembro muito as jogadas assim o Porto faz 20 passos seguidos normalmente as jogadas do tempo do Sérgio Conceição são 3 passos o Porto faz 20 passos seguidos e dá golo parabéns ao Porto pelo terceiro golo que faz 20 passos seguidos o Benfica ainda agora fez 30 e tal passos é um cadastro em qualquer as equipas do do Paulo Fonseca do Shakhtar já chegaram a fazer 40 e tal passos mas pronto para o Porto é uma grande coisa até vieram fazer um vídeo também todo bonito a mostrar os passos agora vamos tocar num assunto que para mim eu acho muito engraçado que é há duas semanas os meus comentadores os meus colegas de painel há duas semanas há três há quatro e há cinco têm andado a dizer quer só lembrar que já temos aqui o nosso primatário sim andaram a dizer que as equipas são muito softes contra o Benfica são muito softes não fazem faltas então fui fazer um bom trabalho de casa o jogo do Porto o Tondela faz treze faltas treze o Porto faz vinte e cinco quase o dobro o Porto a ganhar três a zero faz quase o dobro das faltas do Tondela mas então fui uma semana atrás o Setúbal que também perdeu com o Porto o Setúbal faz sete faltas sete faltas e o Porto faz dezesseis dezesseis o Porto faz dezesseis faz mais do dobro sim e é ganhar o jogo e agora vem-me acusar vem-me acusar as equipas jogam contra o Benfica de serem softes serem softes mas depois vocês acusam-me de serem softes e depois vem o Francisco J. Marques para o Twitter dizer ai atenção que o Benfica anda com malas de dinheiro a dar aos adversários que vão jogar contra o Porto para dar empurrada nos jogadores do Porto para os lesionar então vamos fazer lá um exerciciozinho ele disse isso ele disse isso então vamos lá fazer um exercício não revelam vamos lá fazer um exercício o Abubakar como é que ele se lesiona? lesiona-se após fazer um apoio no pé onde é que ele se lesionou? nos Camarões será? a primeira vez que ele se lesionou foi nos Camarões na seleção dos Camarões será que o Benfica pagou a seleção dos Camarões para lesionar o Abubakar? não me parece o Brahimi como é que ele se lesionou? no jogo contra o Roma será que o Benfica foi dar dinheiro aos jogadores do Roma para lesionar o Brahimi? não parece o Maregá o Maregá vai a correr sozinho e tem uma lesão muscular agarra-se logo à coxa será que o Benfica pagou ao Bento que ele foi Vento pagou ao Bento para lesionar o Maregá? o jogo do Vitória de Estúbal o rapaz que é expulso por segunda amarela dá lesiona dois jogadores do Porto no meu jogo o Danilo não é Danilada não, não quando lesionou o Danilo como é que ele se chama? o Eder Bessa o Eder Bessa no primeiro lance vê-se de caras só quem nunca jogou à bola é que não vê quando ele lesiona o Danilo aquilo não é amarelo aquilo é uma disputa de bola não é amarelo o Danilo tem felicidade de se lesionar eu já disse várias vezes e eu sou apologista disso porque eu já joguei futebol e sou treinador de futebol eu sou apologista aqui os jogadores têm de estar todos em condições para jogar eu sou a favor de que? desejo desejo sinceramente do fundo do coração desejo que todos os jogadores do Porto estejam em condições para jogar contra o Benfica agora virem fazer tratamentos com agulhas fininhas baba de caracol e placeta de água como o Maragá foi ao mesmo ao mesmo fisioterapeuta que nem nem a licença de médico tem mas é chefe do departamento médico de Xangai e não tem licença de médico que ainda é uma coisa que eu tenho de explicar porque é que ele foi lá ao Xangai? será porque não existe a troca de correspondência entre a Adop e o Xangai? porque na China não está coberta? será? agora fazer um tratamento à base de agulhas fininhas baba de caracol obrigada e placeta de éguas por amor de Deus já vimos que o Filipe também entende mesinhas senhores telespectadores chegou o momento de irmos para o segundo bloco de anúncios voltamos dentro de breves segundos FBTV FBTV Toronto sinta o poder nunca é fácil mas é necessário começar a falar sobre isso no Westminster Cemetery conversamos há mais de 60 anos sim comece a conversa em casa com a sua família deixe-os saber como isso é importante para si venha visitar-nos no Mausolé da Fé onde teremos o prazer de continuar esta conversa a Maria Helena e o João Manuel compraram o seu seguro de casa em segundos o Fábio encontrou o seguro de carro mais barato online será que eles têm a cobertura certa? antes de preços procure o conselho de um especialista para casas, carros ou negócios fale primeiro com Regional Insurance sabemos da qualidade da churrasqueira Martins pode saborear essa qualidade na sua própria casa utilizando o serviço de take-out da churrasqueira Martins todos os pratos confeccionados com o mesmo cuidado e garantia de qualidade são embalados mantendo a frescura até chegar à sua mesa com um estacionamento grátis a qualidade à sua mesa com take-out da churrasqueira Martins se pensa que a sua audição foi afetada no trabalho informe sobre os seus direitos a perda de audição provocado por ruído acessível afeta todos os aspectos da sua vida você começa a ter dificuldade em compreender esposa, filhos, netos e amigos eles ficam frustrados por ter de repetir as mesmas coisas e você também porque não compreende o que dizem esta situação pode ser retificada se ainda se encontra a trabalhar ou se já está formada há vários anos ligue para o meu consultório a Concorde Furniture é o lugar ideal para si o segredo negócio está aqui em Concorde Furniture e esperamos por si em Brampton gerido por uma família portuguesa em Brampton a Concorde Furniture apresenta todo o tipo de mobília ao seu gosto a preços incríveis faça a diferença no seu lar visite Concorde Furniture Furniture Estamos de volta agora com o jogo do Sporting. O Sporting empatou a zero golos no terreno do Marítimo, no jogo da 23ª jornada da 1ª Liga. A formação do holandês Kaiser, que acabou com 10 jogadores por expulsão de Coates, aos 90 minutos mais 3, e passou a somar 46 pontos contra os 49 do Sporting de Braga, que está em 3º lugar da tabela. O Benfica, que está em 2º lugar com 56 pontos e o Futebol Clube do Porto com 57. Por seu lado, o Marítimo pontuou em casa pela 1ª vez na 2ª volta, depois de duas derrotas, e subiu ao 12º lugar da tabela com 24 pontos, mais 2 do que o Desportivo das Aves. O 1º clube abaixo da linha de água no 16º lugar. A jogar em casa, o Marítimo queria fazer boa figura frente ao Sporting, que procurava aproximar-se do 3º lugar do Braga. Os Leões começaram melhor. Bruno Fernandes, aos 5 minutos de longe, testou a atenção de Charles. O Marítimo também se aproximou com perigo da área de Reina Ribeiro. O cruzamento de Ruben Ferreira merecia outra conclusão de Jetterson. Os Leões não quiseram ficar atrás e, na resposta, construíram uma boa jogada coletiva. A Cunha cruzou para a base de Oste, mas o avançado perdeu no duelo com o guarda-redes da equipa da casa. Grande ocasião para o holandês, a melhor desta primeira parte. Esperava-se um segundo tempo com mais momentos de entusiasmo. O Sporting reentrou no jogo com toda a força. Rafinha colocou o base de Oste em boa posição. Este passou a Diaby. O remate do Maliano saiu por cima. O Marítimo, aos 53 minutos, esteve à disposição. Um livro bem perto da área contrária. A bola de Edgar Costa não passou longe. O capitão dos insulares voltou a ter uma grande oportunidade. À primeira, Reina Ribeiro defendeu. E, na recarga, Jetterson não conseguiu finalizar da melhor forma. Do outro lado, Bruno Fernandes, de bola parada, esteve perto de marcar. As malhas laterais ainda mexeram, mas pelo lado de fora. E quando os Sportingistas acertavam na baliza, Charles evitava o golo. Grande momento do brasileiro perante o cabeceamento de Rafinha. Aqui, o guarda-redes voltou a estar em evidência ao sair-se aos pés de Bruno Fernandes. Em período de compensação com o Atex, viu o segundo amarelo. Também Marcelo Kaiser recebeu ordem de expulsão. O nulo manteve-se até o final. José Rafael, o que é que acha que se deve a esta ausência de eficácia por parte do Sporting? Olha, só se certifica porque se falhou golos. Mas há outros pormenores que é necessário verem. Foi isso que eu há bocado chamei a atenção. E continuo a dizer. É impossível jogar contra uma equipa que faz duas coisas absolutamente irracionais. da parte do marido. Uma é defender atrás da linha da bola durante 90 minutos e foi três vezes à baliza do Sporting e ia fazendo dois golos. Porque apanha a equipa em contrapé. E a outra é fazer um antijogo vergonhoso que o árbitro permite. O árbitro não pode permitir que eles andem... O guarda-redes vai duas vezes para o chão. Os jogadores vão três ou quatro vezes para o chão. O árbitro não é médico. Acha que a arbitragem é que reflete o resultado do Sporting? Não, não, não é arbitragem. O problema é que o árbitro não pode permitir que o marítimo faça o que faz. Então a arbitragem reflete o resultado do jogo. Não, tem influência não direta mas indireta. É uma arbitragem que a gente chama absolutamente habilidosa para permitir que a outra equipa faça tudo aquilo que... Quem entende? Há um jogador do marítimo que levou um amarelo bem cedo e que continuou o jogo todo a distribuir fruta com verdura. Que é o Costa, o Hélder Costa, o Edgar Costa. E continuou o jogo todo a dar porrada e o árbitro não lhe mostra o segundo amarelo. O coate se tem uma entrada leva o amarelo para é mostrado porque o jogador vai fugir. Não há outra hipótese. No segundo, o guarda-redes é suposto ir buscar a bola para vir pôr-la no lugar do pontapé de baliza. O coate vai lá e ele manda-se para o chão com o coate... Não lhe toca, não lhe toca. Não lhe toca. Não lhe toca. Agora, e o coate vem para a rua, mas o coate viste ter vindo para a rua aos 93 minutos, não tem importância nenhuma. Agora, um homem que é extremamente correto, que nunca vi aquele homem fazer uma reclamação, até hoje, é expulso. Ele andou a reclamar com o quarto árbitro. Porque ele está a protestar contra o antijogo vergonhoso do Marítimo. Ele estava sempre a falar no relógio. O árbitro não pode permitir que eles andem a arrebolar no chão constantemente por dar cá aquela palha. O que é peculiar, na maior parte das equipas, mas eu quero ver o Marítimo, se for ainda jogar com o Benfica, se ele faz isto. Jogar atrás da linha da bola, desde o primeiro minuto até ao fim. Vamos ver, se faz. Construiu uma espécie de um muro, José Rafael. Vamos ver a bateria aqui. Filipe, o que é que nos diz acerca deste jogo? É absolutamente interessante. Concorda que houve falhas na arbitragem? Concorda que o Marítimo jogou de uma forma anti-jogo? O MTI é exímio a fazer isto. Filipe, diga-nos lá a sua justiça em relação a este jogo do Sporting com o Marítimo. É assim. Eu acho piada... As equipas em Portugal estão habituadas a fazer este anti-jogo. Este anti-jogo é super normal para as equipas em Portugal, faz parte da cultura. Não sei por alma de quem. Eu gosto de ver o jogo jogado taco a taco. Mas quem não tem cão, caça com gato. Olha, mas o Sporting tem equipa. Quem não tem cão, os chaves, os chaves hoje entram no jogo, os chaves hoje entram no jogo, é fechado, completamente fechado. E aí fica desbloqueado o jogo. Quem não tem cão, caça com gato. Quem só tem um plano. Porque eu costumo dizer uma coisa e quem me conhece... Por acaso, quem me conhece sabe perfeitamente que eu costumo repetir esta frase muitas vezes. Não é minha. Não é minha, mas eu vou repeti-la. Que é... Quem o fails to plan, is planning to fail. Ok? Quem falha a planear, está a planear para falhar. Ok? Está a planear para falhar. O problema do Sporting é que só tem um modelo de jogo. Só tem um modelo de jogo. Agora é assim, quando o Sporting optou por um sistema que lhe deu resultado no jogo com o Braque. Porquê que ele voltou a trocar? Porquê que voltou a jogar com uma defesa a quatro? Hã? Porquê que ele não jogou com uma defesa a quatro? Ele voltou a trocar. Espera aí. Em vez de jogar com uma defesa a três, jogou com uma defesa a quatro. Voltou a trocar. Ele iniciou... Com uma defesa a quatro. Não, não. Sim? Não, não, não. Sim? Não, não, não. O Sporting entra a jogar com o estilo de jogo com o Braga. Com o Tiago e Lorem, o Coates... O Borja, o Coates e o Lore e o Ristovski. Estou a defender até cinco, queres ver? Quatro. Cinco. Borja, o Coates e o Lore e o Ristovski. Quatro. Isso foi o que ele fez depois. Não, foi como ele começou. Com a mudança, com as substituições que fez, mudou o esquema de jogo. Deixou de ter... Deixou de ter o Acunha na frente, coloca o Acunha a lateral esquerdo, mete o Rafinha na extrema e o Dayabi na outra extrema. Você quer que eu lhe diga onde é que está o problema do Sporting? Foi isso que eu vi. Você quer que eu lhe diga onde é que está o problema do Sporting? Eu vou lhe explicar. Agora que você já falou, agora já é a minha vez, eu vou lhe explicar onde é que está o problema do Sporting. O problema do Sporting está em que o Sporting é Bruno Fernandes mais 10. O Bruno Fernandes não pode estar a jogar nas costas do avançado e a construir o jogo ao mesmo tempo. Não consegue estar. Quando o Bruno Fernandes desce no campo, fica muito afastado da área, ou seja, o ponto de lança deixa de ter bola. Então, o Bruno Fernandes é obrigado porque jogar com o Goodell e jogar com o Wendel, um ao lado do outro, é curto. Não dá. Eles não sobem. Eles estão ali encostados aos centrais. E então existe aquele espaço enorme, que era o que acontecia com o Benfica do Rio Vitória. Havia um espaço enorme entre a segunda linha e os avançados. Havia um espaço enorme que não era preenchida. O Benfica joga hoje com 4-4-2. Sim. Com 4-4-2. Sim. Com dois avançados. Com dois avançados jeruíneos. O 4-4-2 tem muitas dinâmicas. O 4-4-2 tem muitas variantes. Você pode trocar um 4-4-2. Pode jogar com um 4-4-2 clássico. Pode jogar com um 4-4-2 losanglo. Pode jogar com um 4-4-2 flat. Há muitas... Muitas coisas. Certo. Mas o sistema varia. Eu já sabia isso, por acaso. Ele conseguiu o intervalo. Muda a formação da equipa. Muda o jogador. As substituições que fez. Deu-lhe uma dinâmica diferente. Passou a subir mais um Wendel. Depois foi substituto mais tarde. Tirou o Goodell. E o que é que aconteceu com o Sporting quando ele faz isso? O Sporting não subiu no terreno. Caiu no terreno. Subiu no terreno. Encostou o Marítimo às cordas. Porquê que esse plano de jogo não começou mais cedo? Porquê que esse tipo de jogo, esse tipo de formação, não começou mais cedo? Porque o Marítimo meteu duas linhas de 5 jogadoras. O Marítimo jogou. O Marítimo jogou com duplo pivô à frente. À frente do guarda-redes. Mas porquê? Quer que eu lhe explique porquê? Eu vou explicar porquê. Sim, para tapar o guarda-redes. Para tapar o Bruno Fernandes. Para tapar o Bruno Fernandes. É a carreira de tiro dele. Ele remata daquela zona, da zona 14 do campo. Ele remata de qualquer lado. É o único que joga. É o único que joga no Sporting. É o único que joga no Sporting. É o Bruno Fernandes mais 10. Mas quando metem o Bruno Fernandes nas costas... O Benfica é quem? O Benfica é um coletivo. O Benfica está a jogar por um coletivo. E eu já lhe explico porquê também a seguir. Mas agora podemos falar do Sporting. E agora é o meu tempo. Estamos quase a terminar. É assim. O Bruno Fernandes, quando está muito acima, não há construção de jogo. Não há construção de jogo. Então, não havendo construção de jogo, a bola não chega ao Bruno Fernandes. Como é que não chega? O Petit coloca um duplo pivô defensivo à volta do Bruno Fernandes. A bola estava a chegar pouco lá. O Bruno Fernandes tem que fazer lançamentos compridos. A colocar a bola nas linhas laterais. Para depois... Para depois ir lá buscar-la. Para depois aparecer de frente. Faz-me lembrar um jogador que jogava comigo. Que ele era tão rápido, tão rápido, tão rápido. Que ele mandava um remate para o ar. E antes da bola cair, ele já lá estava de novo. Vamos ter coerência. Vamos ter coerência. Quanto tempo é que ela dura assim? 5 minutos de jogo? 5 minutos de jogo. O problema do Sporting é que não vascula. A equipa tem capacidade mais suficiente para ganhar o Marítimo. Não existe dinâmicas no Sporting. Demasiado espaço entre linhas. Demasiado espaço entre linhas. E o Petit foi esperto. Qual que pôs espaço entre linhas? Olha, o Petit é esperto a defender com 10. A defender com 11. Quem não tem cão, caça com gato. Como não caça com gato? Então se o Petit faz um jogo vergonhoso? Faz parte. Se o Petit joga assim, faz parte. Para isso é que o Kaiser recebe o ordenado que recebe. Vir com outro plano e outra estratégia de jogo. Para conseguir combater esse tipo de jogo. Então eu quero ver o que é que o Petit vai fazer. Quando jogar com as equipas grandes no campo. Vamos desbloquear. Aliás, já jogou com o Benfica. Vamos desbloquear. Vamos guardar um bocadinho dessas energias para a parte seguinte deste programa. Vai ser o jogo do Benfica. Neste momento vamos para o terceiro bloco de anúncios. E voltamos de seguida com o jogo do Benfica Desportivo de Chaves. Itália, Grécia, Montenegro e Croácia aguardam descoberta. Embarque num cruzeiro incrível pelo Mediterrâneo da Acadia Travel. Desafie a sua carometade e crie momentos inesquecíveis. O seu cruzeiro de sonho está à sua espera. Contacte a Acadia Travel. 416-537-2643. A Union Optical Center não paga pelos seus óculos. O pagamento é direto. Exemplo dos extras que o plano não paga. Transições, cor nas lentes para o sol, filtro, raios ultravioleta. Grátis. 25 anos servindo os membros da local 183 e todas as locais em geral. Exames à vista grátis e convenientemente localizados no complexo da local 183. Faça a sua marcação pelo telefone 416-240-0855. Union Optical Center faz a diferença. Estão no presente, olhando para o futuro. A gerência do Alex, rei dos leitões, quer informar a todos os clientes e comunidade que as suas instalações se encontram encerradas para renovações devido a um pequeno incêndio. A gerência promete reabrir assim que possível. Cada um tem a sua maneira Comprar, vender, é só com o John de Oliveira Procurei um jardineiro que poupasse meu dinheiro Pra comprar a minha casa, o meu canto, o meu lar Eu pego meu tempo, falo de um profissional Competente, experiente, que jamais me fala 416-727-67-90 Comprar, vender, é só com o John de Oliveira Quando a Canada Revenue Agency bate à porta, certifique-se que os seus direitos legais estão a ser protegidos. Entre prazos legais restritos e consequências severas, reúna-se com advogados que têm o conhecimento e experiência necessários para representá-lo na barra do tribunal. José Bento Rodrigues, aqui, pelos seus direitos. Maia e Associados têm a solução à tua medida. Queres realizar os teus sonhos? Seguros? Reforma? Investimentos? Fala connosco. Maia e Associados. À distância de uma chamada. Educação, saúde, reforma, soluções financeiras. Não percas mais tempo. A felicidade fica a nosso cargo. Maia e Associados. Música 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 E voltamos agora ao bancado central para a terceira parte deste programa que embora apenas com dois comentadores estão a dar bastante bem conta do recado. Iniciamos esta última parte com o primeiro texto que nos chegou e que diz o seguinte Boa noite, o Benfica estava a sete pontos atrás e nessa altura tudo ok. Agora que o Benfica está a jogar bem está tudo com medo. Penso que isto se refere ao primeiro tema que debatemos em que o Felipe dizia que os dirigentes do Futebol Clube Porto acusavam os jogadores do Benfica de doping. Este texto foi enviado por Luís Rebelo. Obrigada Luís Rebelo. Vamos proceder aos comentários aqui por parte do Felipe Oliveira, que é o comentador do Benfica. Concorda com esta afirmação do Luís Rebelo? Concordo. E por isso inicialmente o Felipe disse mais ou menos o mesmo, não? É fácil ver a postura de todos os comentadores, do treinador, dos jogadores. É fácil ver a postura dos afetos ao Benfica. Postura calma. Não temos nada a perder. Já tivemos muitos pontos de distância. Temos vindo a recuperar. Mas isto é uma maratona. Isto conhece etapa a etapa. Isto era um texto rapidinho, sem grande polémica. Isto não é uma corrida de sprint. Agora, que se nota muito levantar a poeira. E esta semana vai ser pior. Esta semana vai ser tudo a apontar diretamente para o Benfica. Vão surgir aí mil e uma coisas. Quero admitido. Vamos agora então para o jogo do Benfica. Sim. O Benfica venceu hoje o Desportivo de Chaves no Estádio da Luz por 4-0 no jogo que encerrou a 23ª jornada da Primeira Liga. Com esta vitória, as águias passam a somar 56 pontos. Menos um que o líder Futebol Clube do Porto, sendo que os dois primeiros classificados do campeonato, se defrontam na próxima jornada, no próximo sábado, às 20h30, no Estádio do Dragão. Já o Chaves, que ocupa a 17ª posição, tem apenas 19 pontos. Na pós inicial da equipa do Benfica, destaque para a chamada de Corxiá e a colocação de Samarys a central para colmatar as ausências de André Almeida e Ferro. O Chaves entrou atrevido. O cabeceamento de Platini obrigou Odisseias, Vlaco Odimos, a ir ao relevado agarrar a bola. Os homens de Tiago Fernandes queriam provar que o Benfica não era invencível, mas Vlaco Odimos não estava para aí virado. O guarda-redes das águias nem precisou de voar para defender o remate de Rubano Macedo. O jogo ainda nem estava nos 20 minutos, quando Pizzi cruzou para a área. João Félix, depois de uma recepção fora do normal, tentou fazer a assistência. A defesa flaviense ficou aos papéis, Rafa não se importou e fez o gosto ao pé. Realce para o pormenor de João Félix, antes da bola ir ter com Rafa. O golo entusiasmou os encarnados, que depois de um belo momento coletivo quase faziam o segundo. Rafa atirou por cima. O extremo português estava endiabrado, levantou para a cabeça de João Félix, António Filipe fez uma grande defesa e Seferovic na recarga não acertou na baliza. A sociedade entre o suíço e o jovem deu frutos pouco depois. Seferovic colocou o João Félix em boa posição. O guarda-redes dos Chaves ainda defendeu numa primeira instância, mas à segunda a bomba de Félix só parou nas redes flaviense. Nesta edição da Liga, falar em marcar é falar em Seferovic e o suíço não perdeu a oportunidade de picar o ponto. Gabriel fez um grande passo para o avançado, que com António Filipe pela frente não falhou. Seferovic festejou pela 15ª vez na competição. É o melhor marcador do campeonato. Na segunda parte, Pizzi também tentou balançar as redes. O guarda-redes português dos Chaves negou as intenções do capitão do Beifica. Aos 65 minutos pediu-se penalti na luz depois da queda de Pizzi na área. Manuel Mota viu as imagens do vídeo-árbitro e mandou jogar. Grimaldo, habituado a grandes golos, tentou mais um neste jogo. António Filipe não deixou que a vantagem aumentasse. O duelo entre o guarda-redes e Pizzi teve um segundo episódio. O médio encarnado voltou a perder no frente a frente. Em cima do minuto 90 chegou o quarto golo, construído por três jovens. Florentino, João Félix e Jonas fizeram a jogada. O brasileiro, aos 34 anos, a mostrar que ainda é muito útil. Até ao final, o resultado não se alterou mais. Mas, o Beifica deu uma demonstração de força antes do clássico do próximo sábado. 4-0 é um resultado justo. Criámos várias oportunidades para tínhamos feito mais golos. Mas é preciso ter calma. Nós temos sempre muita vontade em fazer mais e melhor porque treinamos para isso. Mas, às vezes, temos que perceber que estamos a jogar contra adversários. Também são contentes com boas organizações. E, por vezes, as coisas não saem como nós queremos. Mas, a nossa vontade e a nossa ambição é sempre fazer mais e melhor. O Anzef penso que abriu um pouco o jogo. E o Benfica, se nós estávamos a controlar esses espaços, o Benfica estava com alguma dificuldade em penetrar. Após o primeiro golo, abriu, deu dinâmica. E depois, como é normal, a nossa equipa teve alguma dificuldade em reajustar e acompanhar novamente as mesmas movimentações do adversário. Fizeram dois, três golos praticamente seguidos e acabou por matar um pouco a nossa equipa naquilo que era a nossa estratégia, a nossa objetividade, da nossa dimensão nesta partida. Voltamos agora ao estúdio e vamos dar a palavra aqui ao Filipe Oliveira. O que é que nos diz? Em primeiro lugar, imagino que esteja feliz com a atuação do seu Benfica e da quantidade de golos que vai marcando. Estou calmo e sereno. Estou calmo e sereno. Vamos indo passo a passo. Como o Inábo cá estava a dizer, já estivemos bastante atrás. Com quantos pontos de diferença? Mais de sete pontos, se não me engano. Já estivemos com mais de sete pontos. Mas passo a passo, a equipa está a começar a jogar como deve ser e eu estou a gostar da maneira como o Benfica está a jogar. Este é o Benfica, que eu quando era pequenino... Acredita que isto seja maioritariamente o trabalho de Bruno Lages? Não só. Não só. Acho que o trabalho de Bruno Lages está lá, o treino está lá, mas depois existe a alegria e a alegria dos jogadores quererem jogar. Nota-se uma equipa alegre. Eles estão a jogar, eles marcam o colo, a celebração é alegre. Os jogadores jogam e sentem-se que o público também está a puxar por eles ao mesmo tempo. Há uns meses atrás não se via isso. Mas esse trabalho do psicológico, geralmente, também vem da equipa técnica. Também, também, a equipa técnica é um conjunto, desde o treinador, preparadores físicos... Mas é este o treinador que o Benfica precisava neste momento, depois da saída do... Isso é uma pergunta... Isso é daquelas perguntas que... Aparentemente era. Para já está a funcionar é bom. Claro. Não é? Para já está a funcionar é bom. Acho que há hipótese de Bruno Lages continuar no Benfica? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu disse no início, eu disse no início quando o Lages foi apresentado, eu estava cá no programa, eu disse no início que o Lages é muito bom treinador. Disse também que gostava de ter Renato Paiva juntamente na mesma equipa técnica. Acho que não vai acontecer. Renato Paiva também é um treinador espetacular. Gostaria de ter os dois, não sei como é que iam conseguir fazer ali sim uma tag team, mas eu acho que eles iam funcionar muito bem os dois. Mas, virando para o jogo, estão ali o meu colega... Ansioso. O meu colega do Sporting estava-me a dizer que o Chaves não preparou uma estratégia defensiva. O Chaves entrou num 4-2-3-1. Entra num 4-2-3-1, colocando um duplo pivô, tal e qual como o Marítimo fez. O Chaves tentou cortar o espaço entre linhas, tal e qual como o Marítimo fez, que era para tirar a capacidade do João Félix trabalhar entre linhas e o Seferovic. E o Benfica soube interpretar os momentos do jogo. O Benfica soube que era um jogo de paciência. Era um jogo que tinha de esperar. Esperar. Passar, rodar a bola de um lado para o outro do campo, procurar espaços, criar espaços. Quando a bola circula, não é a bola que circula. Quando uma equipa de futebol circula a bola, não é para mudar a bola, é para mudar os adversários. Quando mudamos os adversários, quando arrastámos-los para um lado, sabemos que estamos a criar espaços do outro. E foi o que o Benfica tentou fazer. O Benfica começou a circular a bola de um lado para o outro, começou a dar largura ao jogo, começou a trazer o jogo às linhas e os golos do Benfica surgem por um cruzamento do Pizzi, não é? Um cruzamento do Pizzi ao segundo posto, que é uma das imagens de marca do Bernolage, é atacar sempre para o segundo posto. Nunca se ataca ao primeiro, ataca sempre para o segundo. Vocês estão a imaginar uma coisa fora absolutamente do normal. É, pronto. É a maneira como eu vejo o jogo, mas pelo visto você anda a ver que uma televisão é rara. Então vamos ouvir a perspectiva do José Rafael. Uma coisa é os resultados que a mudança técnica do Benfica origina. O Sporting também trocou de treinador e não deram melhores resultados. Isso é inquestionável. A capacidade dos jogadores do Benfica com muito alto ou muito baixo ou muito média estava lá. Precisava apenas de uma chicotada para dar uma determinada animação à rapaziada. No primeiro jogo do Bruno Lange é, como a gente costuma dizer, é preciso ter um buraco não sei onde para fazer uma recuperação daquela com o Rio Ave. Depois de estar a perder 2-0 com o Rio Ave não havia ninguém previsto que o Benfica desse a malta ao jogo. O Sporting e os esportistas não as verificistas sempre acreditaram. Não, não, nós estávamos a ver o jogo e a ver o que é que o Rio Ave estava a fazer. Se o Rio Ave quando chega a 2-0 vem a fazer aquilo que qualquer equipa faz. Que o Sporting agora estava a criticar de fechar-se. Ainda agora você estava a criticar e agora está a dizer e agora está a dizer mas o Rio Ave continua a jogar o ataque. Claro, é a imagem de marca do Rio Ave. Ah, é a imagem de marca do Rio Ave. Claro. Quer dizer, você vê o Rio Ave a defender. Você vê o Rio Ave a defender. O Bruno Lange vem fazer o quê? Vem motivar os jogadores de forma diferente. O Bruno Lange anda a estudar os adversários. O Bruno Lange tem tem estuda taticamente cada equipa e procura as lacunas delas e o Bruno Lange anda a explorar esses aspectos. Está-me a dizer que eu tenho. Agora você diga uma coisa. Você está-me a dizer que o Rio Ave trocou de treinador e que essa confiança não sei quem não sei o que mais. Ora bem, então é assim. O Sporting tinha um treinador que estava a dois pontos do primeiro classificado que era o Porto e mandaram-no embora a dois pontos. Sim. Agora estão a 11. Sim. Agora estão a 11. Não interessa. Não interessa? O problema é que momentaneamente durante sete jogos durante sete jogos com este treinador marcámos 30 gols e ganhámos e ganhámos seis e empatámos a um. E com este? Quantos é que o Benfica ganhou? E depois perdemos em Guimarães e aí a equipa tremeu. Ok? Depois apanhámos o Porto em casa. Agora, o problema do Benfica... Durante quantos jogos? Sete jogos? Sete jogos marcámos 30 golos. 30 golos. O problema do Benfica... O Benfica marcou um terço desses num jogo só. Hã? O Benfica marcou um terço desses quantos golos num jogo só? Quantos golos o Benfica marcou fora o deputado do 10-0 Não conta? Não conta? Não conta? Mas é uma situação um pouco... Não conta? Não conta? É extraordinária. O Benfica fez 10 golos no jogo. É absolutamente uma anormalidade. Um terço. Não interessa nisso. Um terço dos 30 golos que o Sporting fez faz um terço deles num jogo só. Isso é... Isso não tem nada a ver com o futebol normal. Quando o Sporting goleava era tudo normal, era tudo muito bonito. Não era normal. O Benfica goleia. Ah, e tal é normal. É bonito. Jogos da mala. O Benfica goleou o Nacional. Sim. E goleou o Braga. Ah. E eu afirmo parentóriamente. Mas o Braga abriu a Saunders para ganhar. Eu já lhe disse para ter cuidado com o que você afirma. Se não conseguiu provar. em qualquer um. Se você não conseguiu provar, tenha cuidado. Eu acuso o Presidente do Braga de corrupto. Tenha cuidado com o que diz. Sem pedra de meia. Enquanto ele me aparecer na cara a mim a dizer isso, eu digo-me cara a cara a ele. Mas porquê que ele vai lhe aparecer à sua frente de caras? O gajo, o indivíduo... Qual é a sua importância em relação a isso? Não, a minha importância é igual à dele. É tudo. Ok? Não pode ser assim. Vocês não venham dizer que o Brunelage é um super... Vocês querem fazer do Brunelage um super treinador. O rapaz que começou agora a aprender. Não estou a fazer do Brunelage que começou a aprender. Acho ok, José Rafael, que ele tem tido sorte? É claro que tem. Para ganhar é preciso sorte. Sim, mas esta crescida de resultados e subir na tabela como tem sido parece que é só o Porto é que perdeu pontos não foi o Benfica que os roubrou. Vamos agora... Espera aí, eu vou cocer. O Benfica fez aquilo que é normal que é ganhar jogos. Ok, então... E porquê o Orgolotic não fez o mesmo? O Porto e o Sporting perderam pontos absolutamente inadmissíveis. O Benfica acaba de perder no princípio. Então, agora vamos ver quem é que vai perder e quem é que vai ganhar pontos no sábado no jogo Porto-Benfica que vai ser um jogo interessantíssimo na Primeira Liga. Claro. Olha, relativamente a sábado o que é que acha que pode acontecer com o Porto-Benfica? A única coisa que pode acontecer... O Benfica vai comprar o Porto. É o Benfica. O Benfica vai comprar o Porto. Vai-lhes levar malas de dinheiro. A única coisa que é possível fazer que é possível acontecer ou que é desejável que aconteça no meu caso é que o Benfica perde. Porquê? Você está contento se o Porto ganhar, sabe? Até desejável. Agora, o que é que vai acontecer? É muito difícil de prever. É muito difícil de prever. Claro, mas há sempre uma ideia. Não, não, uma ideia é esta porque o Benfica ainda não defrontou. Há sempre uma visão antecipada. Pois não, já jogámos contra o Sporting duas vezes, mas o Sporting não é uma equipa a sério. Não, não, o Benfica foi uma normalidade. no segundo jogo é uma equipita. Foi claro, a equipe do Luar. Foi, foi, claro. Obrigada, mas mais uma vez o nosso tempo chegou ao fim. Agradeço a vossa presença aqui hoje. O bancada central chegou ao fim. Agradeço a presença dos nossos comentadores. Aos nossos telespectadores por nos acompanharem desse lado. Eu volto amanhã às sete com o Jornal da Noite. Podem despedir-se dos nossos telespectadores lá em casa. Por favor, despeçam. Muito boa noite. Até para a semana. À partida para a semana não venham. Bancada central. Uma análise à última jornada da Liga NOS apresentada em FPTV é uma cortesia do maior sindicato da construção civil de toda a América do Norte, LIUNA, local 183. Sinta o poder!